Nós gostamos de receber novidades. Sim, uma novidade. Não, já tive cá. Já, mas é uma novidade. Faz parte do novo disco também. E sempre a estrear uma RTP. Obrigada. Eu espero que dê sorte. A avaliar pelo menos pela resposta do público. Sim, as pessoas estavam animadas. Sim, está, claro que sim. Para onde é que têm andado? Olha, eu agora tenho tentado a fazer mais espetáculos em resíduos mais fechados. Também tive nas instituições portuguesas lá fora, na Suíça recentemente também. E a preparar já o próximo verão, que está aí quase a chegar. Eu digo quase a chegar, mas estamos sempre com aquela adrenalina do verão. E é para fazer os espetáculos e correr o país todo. Verão por cá, inverno, outono pelas comunidades portuguesas. Assim se vai fazendo a agenda, não é? Exatamente. Muito bem. Quem é que eu acompanha? Olha, é todo gosto. Acompanhe comigo também é o maestro Carlos Jorge Nasteques. Ileana Gámez de Mestas, é confeite. É a conferência, com certeza. Também é a maestro, Guitara Mosquilha da Minoterapia, só que eu tenho muitos estudantes também. E depois é a Gabi Carl Franco. Muito bem. Muito obrigada. Foi um bom recebido. Todos eles solteiros e bom capazes. Ah é? Include o Costinha. Tem aqui muitas páginas. Ah, estou a brincar, estou a brincar. Até já, até já. Muito obrigada. Querido José Manuel Monteiro.